Bom, se tem uma coisa que eu costumo dizer aqui, pra poupar, você precisa ser criativo. Por quê? Quem poupa por poupar, termina gastando por gastar. Então, precisa ter criatividade, metas, objetivos. Se você quiser saber um pouco mais, acompanha esse vídeo comigo, que eu vou trazer três formas bem bacanas de você poupar e pensar no hoje e no amanhã. Bom, tem um caso que eu não vou esquecer. É uma alternativa que eu repito até hoje pra muita gente, que eu vou aqui partilhar com vocês, tá bem? Um determinado casal, fazendo trabalho numa oportunidade, tempos atrás, tinha o desejo de fazer uma viagem, mas achava que aquilo ia ser um pouco difícil, um pouco improvável e que não teria muitas possibilidades. E eu disse, calma, vamos refletir. E, na verdade, falando pra vocês aqui, já lembrei de um caso muito similar e que eu venho repetindo ao longo do tempo. E o que foi que aconteceu nessa situação? Ah, queremos viajar pra Europa, queríamos ir daqui a três anos. Mas não vai ter condição, no momento não dá, a gente não tá vendo muita possibilidade. Poxa, mas por que não? Vamos lá. Primeiro ponto, você precisa traçar um objetivo. Objetivo? Viajar pra Europa. Quando? Daqui a três anos. Então já tinham esse quando. E, por coincidência, eram exatamente 36 meses. E quanto vocês precisam levar? Na época, uma conta pra cima, uma conta pra baixo, ah, 3.600 euros, assim, digamos, facilitando os cálculos. 3.600 euros precisavam ser poupados em 36 meses. Logo, se chega a um valor de 100 euros por mês. O euro da época, cerca de 2,50, 3 reais, pra falar a verdade. Bem melhor do que o que a gente tem hoje. E eu me perguntei, como é que vai ser essa economia de vocês? Apenas um vai poupar? Vão dividir entre os dois? O que é que pensam em fazer? Não, os dois vão poupar e pode ser de forma igual. Ou seja, 50 euros, 50 euros. Logo, 150 reais. É impossível conseguir fazer isso? E logo, viram que sim, era possível. Não só fazer isso, como concretizar essa viagem. E é um lema que eu usei por muito tempo. Sonhar, planejar e realizar. Pra você sonhar e realizar, precisa ter esse planejamento. Mas não só planejar, que é a primeira grande falha dos brasileiros. Precisa também ter disciplina pra executar o plano. E que nem sempre é tão fácil. Então fica aí essa primeira dica, com o ponto que é essencial. E o fechamento com chave de ouro. Que pra você seguir os seus objetivos, é importante muitas vezes que você possa visualizar isso acontecer. E eu pensei, como é que vocês poderiam fazer pra seguir motivados? Ah, compra um potinho de plástico ou de vidro. E a cada mês que vocês forem na casa de câmbio e trocarem os euros. Ou mesmo colocarem os valores em reais pra trocar no mês seguinte. Vocês vão colocando esses valores no potinho de plástico ou no potinho de vidro. À medida que esse potinho vai se preenchendo, isso quer dizer o sonho de vocês mais perto de se tornar realidade. Isso desafia, isso faz acontecer. Uma outra forma muito bacana também é na história de se pagar primeiro. Você já ouviu isso? Eu vou deixar o link pra que você possa assistir esse vídeo aqui na descrição. E tem um amigo meu que fazia o seguinte. Pra se pagar primeiro todo mês, ele passava um cheque pra ele mesmo. Isso mesmo, um cheque pra ele. Eu perguntava, ah, e por que você faz isso? Pra economizar no TED ou no DOC? E ele disse, não, não é só a economia. É que o prazer e a sensação que eu tenho de assinar aquele cheque pra mim mesmo é a sensação de quem trabalhou o mês todo e tá se pagando. E não sendo apenas um pagador de contas. Mais uma vez, a criatividade presente. E o mais engraçado é que ele disse que todos os meses, quando chegava pra entregar aquele cheque na boca do caixa, a pessoa do banco perguntava, é pra você mesmo? E era uma risada, algo comum que tinha ali. E era uma forma que ele via de poupar. E hoje, eu sugiro pra muita gente que em bancos digitais, como o Banco Inter, entre outros, você possa se desafiar da seguinte forma. Gerando um boleto, e que você tenha a obrigação de pagar aquele boleto todo mês com o valor que você almeja poupar. De modo geral, o brasileiro precisa de um boleto, precisa de um papel, precisa de uma obrigação. E você pode usar, seja o boleto do Inter, do Nubank, de outras alternativas que você tenha pra que você force esse pagamento a você mesmo. e que tenha recorrência, consistência mensal de poupar. E quando é um casal, pode gerar um o boleto pro outro. E aí se cobram também. E pra que tenha essa recorrência. Criatividade é a base sempre pra poupar e avançar também. E por fim, o último ponto que eu deixo aqui, é algo que eu fiz por muito tempo, e eventualmente repito, pensando no meu filho, pensando no futuro, determinados serviços que eu faço, quando é pra uma pessoa próxima, que eu tenho confiança, e que sei que vai entender a situação, eu peço que o pagamento seja feito direto pra o meu filho. Nesse momento, mais uma vez, eu tô botando um tijolinho. Mais um passo pra construção do futuro dele. A gente tem que ter criatividade, tem que ter motivos, tem que ter razões. Essas nos movem e nos fazem avançar. Pra que a gente consiga poupar, consiga construir, e cada vez mais conquistar na vida. Por fim, eu vou deixar um bônus aqui, falando sobre o desafio das 52 semanas. Eu não sei se você já ouviu falar, se não ouviu, vou deixar duas dicas preciosas aqui. Uma, você pode pegar o link direto pra o vídeo do desafio que tem aqui no canal, na descrição, e também acessar www.desafiodas52semanas.com.br www.desafiodas52semanas.com.br É um desafio de uma forma simples, que você poupa a cada semana do ano, que de modo geral tem 52, e que você chega no fim de um ano, começo do outro, com o valor que pode te ajudar. Pra pensar no longo prazo, pra eventuais férias e passeios de janeiro, tal como o IPVA, o IPTU, entre outras taxas de começo de ano. Eu sou o Leandro Trajano, deixo aqui o meu site, leandotrajano.com, o Instagram, arroba personal financeiro, e tô também no podcast Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Se você quer saber um pouco mais do meu trabalho, arroba personal financeiro no Instagram. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL